o 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 Não, mas ele não é nessa, né? Porque ele não é assim, ele não faz nem. Só ele não pode de máquina, sabe? Pode de cara. Não é, não sei. Não, mas ele não pode de cara. 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 Não, mas ele não pode de cara.